Música Silva Sales Home Center com promoções pra você. Aquela promoção que a comunidade realmente gosta no período de reformar a residência, está aqui, setor de pisos com super promoção e toda a loja em diversos setores e departamentos. Por isso, ao nosso lado está aqui o nosso gerente, o Carlinhos, que vai trazer os detalhes dessa super promoção. Carlinhos, promoção, período de reformas, a comunidade pode aproveitar essas promoções da Silva Sales. Exatamente, você pode vir aqui pra Silva Sales Home Center, todos os nossos departamentos, tem algum tipo de promoção, algum tipo de oferta. E a gente não poderia deixar de começar aqui pelos pisos, né? Automata microfônica. Aqui no setor de pisos, você vai encontrar pisos a partir de R$ 23,90. Esse piso aqui, Serbras, por apenas R$ 23,90. Se você não quiser nessa cor branca, com essas rajas, você vai ter na cor bege também, por apenas R$ 23,90. É um piso 45,45, classificação A. Temos ele também, no tom branco, por apenas R$ 26,90. É um piso que custava R$ 36,90. Você está levando por R$ 26,90. Dividimos tudo em até 10 vezes, sem juros, sem juros, em todos os cartões de crédito. E não para por aí não. Nos diversos setores também, vou mostrar agora pra vocês muitas outras ofertas. Vamos lá. Como eu falei pra vocês e prometi, estou aqui cumprindo. Todos os nossos setores da DECA aqui, você vai encontrar promoções. Todos esses produtos aí, todos estão em oferta. Você que é arquiteto, você que é engenheiro, você que está precisando comprar aí um produto de qualidade pra durar a vida toda, é DECA. Procure. Aqui na Silva Sales nós temos uma linha completa de produtos DECA. E lembrando, esses produtos aí estão em oferta. Esses produtos estão em oferta. DECA, você vai encontrar uma variedade de produtos. A maioria desses produtos que vocês estão vendo aí, eles estão em promoção, em oferta aqui na Silva Sales. Lembrando que nós dividimos tudo em até 10 vezes sem juros. E não para por aí não, Eric. Dá um pulinho aqui. Aqui você vai encontrar uma diversidade de modelos de Cuba, DECA também. Você vai encontrar uma Cuba que custava R$ 1.269,90. Você vai levar por R$ 999,90. Temos aqui também, por R$ 499,90. Custava R$ 787,00. Você vai levar por R$ 499,90. Temos essa aqui também, de R$ 599,00. Você vai levar por R$ 449,00. Lembrando, todos esses valores que eu estou passando para você aí, você vai dividir em até 10 vezes sem juros. Você que é do campo e está precisando aí de uma forrageira aí, nós temos aqui a forrageira da Tramontina na oferta. Forrageira Tramontina custava R$ 2.434,90. Você vai levá-la por R$ 2.199,90. Dividimos em até 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Temos também ela aqui de R$ 2.894,90. Você vai levá-la por R$ 2.499,90. Você que trabalha no campo e está precisando aí de uma forrageira. Aqui na Silva Sales Home Center você vai encontrar o produto ideal para você do campo. E você que trabalha com solda, nós temos aqui também da Vonder. Nós temos o inversor da Vonder aqui por apenas R$ 899,00. Olha, ele custava R$ 1.141,90. Você vai levar por apenas R$ 899,90. Dividimos em até 10 vezes sem juros. Você que trabalha com solda, está precisando de produto de qualidade, é aqui na Silva Sales. Você encontra. E aqui também na frente tem muita oferta, viu? Muita oferta mesmo. Você vai encontrar vaso sanitário aqui, ó. Vaso com caixa acoplada por apenas R$ 339,90. Não é um vaso qualquer, é um vaso da Logasa. Olha o acabamento, a perfeição desse produto. Olha o brilho dele. Por apenas R$ 339,90. E se você aí está pensando em fazer uma iluminação diferenciada na sua casa, temos ali, ó, as fitas de LED. Uma variedade de modelo de fita de LED para você. Para você fazer aquela decoração na sua casa, nos seus móveis também. Dá para utilizar ela em muitas coisas aí na sua casa. Você que trabalha com móveis projetados, ó. Temos aqui as fitas de LED para você, para você colocar também nos seus móveis aí. Temos também aqui, ó, o vaso com caixa acoplada da Deca por apenas R$ 349,90. Como eu falei para vocês, todos os nossos departamentos, todos, 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 todos estão com promoção. Você vai encontrar aqui, ó, painel de LED da Tachibra de 24 volts de potência por apenas R$ 29,90. E não é um painel qualquer, não. É um painel de 1.680 lumes, ou quer dizer... O que quer dizer isso, cara? Significa que ele vai ter uma luminosidade perfeita para você. Você pode até encontrar um de 24 com menos lumes, mas o nosso tem mais lumes que o da concorrência. Então, corre para cá, para a Silva Salles Home Center. Vem para a Silva Salles Home Center. A nossa loja fica localizada aqui na BR-316, do lado do Mix Mateus, em frente à Faculdade de Pitágoras. Silva Salles Home Center, milhares de produtos para lhe ver feliz. Vem para a Silva Salles Home Center.